Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nosso assunto é o desafio da remoção das barreiras para a superação do analfabetismo no Brasil. Está em nosso estúdio Vera Mazagão Ribeiro, pesquisadora e coordenadora de programas da ação educativa ONG, que elabora o sistema de avaliação do Brasil alfabetizado. Vera Mazagão integra também a diretoria executiva da Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais, a BONG. Obrigada, Vera, por estar aqui. Eu acho que é uma excelente oportunidade para falarmos do analfabetismo funcional, que é uma expressão que é muito usada, mas eu tenho a impressão que não é todo mundo que sabe do que se trata. Troque miúdos, por favor, o que é o analfabetismo funcional? Pois é, é um conceito que começou a ser usado, Maria Lídia, para, vamos dizer, abarcar problemas de países como o Brasil, que realizaram avanços em termos de acesso ao sistema de educação básica, à escola básica, porém ainda com muitos problemas relacionados à qualidade e à permanência dos jovens, principalmente na escola. Então significa o que? Pessoas que, a gente já tem hoje, a grande maioria da população, passou algum momento pela escola, mas de fato não conseguiu adquirir as ferramentas que lhe permitem fazer no dia a dia um uso prático da leitura e da escrita como ferramenta de comunicação e de aprendizagem. Quer dizer, usar aquilo que aprendeu para a sua própria vida. Exatamente, quer dizer, ler um jornal, interpretar a informação, ler um manual, se comunicar via internet, via os meios impressos também, é um grande desafio que nós temos que enfrentar hoje, na escola e também com a população que já está inserida no mercado de trabalho, então as empresas também têm que se engajar e a gente vê o movimento começando das próprias empresas, percebendo que é fundamental investir na formação, nas capacidades comunicativas de seus colaboradores para, de fato, o Brasil conseguir dar os saltos econômicos que pretende dar. Agora, o que explica com tanto investimento, porque sempre tem uma preocupação de acabar com o analfabetismo do Brasil, o Plano Nacional da Educação, que está agora outro projeto no Congresso, tem também isso como meta, e por que não se realiza, não acaba o analfabetismo no Brasil e, consequentemente, aqueles que são alfabetizados ficam analfabetos funcionais, o que é isso? Pois é, eu acho que, infelizmente, o Brasil tem uma dívida histórica, nós nos atrasamos na universalização da educação básica, nós temos, em relação a outros países semelhantes, inclusive nossos vizinhos na América Latina, e nós temos essa dívida a saudar mesmo, temos que resolver problemas novos e antigos. Os antigos é o chamado analfabetismo absoluto, aquele tradicional que ainda temos um percentual expressivo de pessoas com mais de 15 anos que, de fato, não sabem nem ler e escrever o mínimo, e também temos que, ao mesmo tempo, enfrentar o analfabetismo funcional, que atinge principalmente as pessoas que não completaram o ensino fundamental, e que é uma grande maioria e que vai precisar encontrar oportunidades na vida adulta de resolver o problema. Agora, Vera, uma outra questão que chamou muita atenção, houve aí uma grande polêmica, por ocasião dos escândalos que acabaram derrubando ministros, com aquelas denúncias de desvio de dinheiro público para ONGs, ONGs que nem existiam, aquela coisa toda, o governo tomou uma medida de suspensão do repasse de verbas para as ONGs, as organizações não governamentais, que muitas delas prestam um serviço muito importante na vida do país. Foi uma medida considerada drástica por muitas das pessoas que pertencem a essas ONGs. O governo apenou injustamente, generalizando e fazendo essa suspensão, ou tinha sim que tomar uma medida? Não, eu acho que tinha que tomar medidas, e foram tomadas algumas medidas que nós, da Associação Brasileira de ONGs, apoiamos, que era fazer chamada pública, exigir para fazer um convênio que a ONG demonstre que tem três anos de experiência naquela temática do convênio, para justamente coibir o excesso e o desvio do recurso público. Agora, suspender, como foi feito logo em seguida, todos os convênios, é uma sinalização péssima. Eu acho que uma atitude, no mínimo, comodista do governo, porque o problema da corrupção está no governo. Quem cria entidades fantasmas, usam essas organizações, são políticos que estão lá usando desse mecanismo e que é uma coisa muito grave. Por quê? Porque além, vamos dizer, de impedir as ONGs de acessarem legitimamente recurso público, dificultam até que a gente capte junto a própria sociedade que passa a desacreditar. E o governo, tem mecanismos para saber se a ONG existe mesmo, se ela presta serviço? Pode fazer uma fiscalização eficiente? Tem como? É muito fácil, quer dizer, existem os mecanismos e as ONGs sérias já prestam conta, são muito controladas. Você tem aí ONGs importantes, como a ASA, articulação do semiárido, fazendo um importante trabalho de construção de cisternas, numa região de seca, mudando a vida de milhares de pessoas, pastoral da criança e outras organizações que defendem direitos, inclusive combate a corrupção. O grande trabalho de combate à corrupção, denúncia, é feito por organizações não governamentais. E essas, quando recebem dinheiro público, tem de fato uns controles grandes e são feitos e são realizadas, as contas estão todas publicadas, geralmente, nos sites dessas organizações e no site da transparência do governo federal. Muito obrigada, Vera. Uma boa noite. Obrigada, Maria Lívia. Boa noite.